Agora eu vou com a Larissa Dourado pra aprender a fazer uma ceia deliciosa e saudável. Larissa, mas que missão difícil essa sua hoje, hein minha amiga? Conta pra mim, quais são as opções aí? Olha, a gente vai ensinar aqui, na verdade a gente não, eu vou aprender com a Bruna, que Borja disse que é nutricionista, vai ensinar pra gente um salpicão e também um pudim de chia. O pudim eu já conheço, porque essa receita minha mãe costuma fazer em casa. Agora, o salpicão, quero ver quais são as adaptações aí, o que a gente muda, né? Pra deixar gostoso, mas também comer tranquilo. Eu até tava batendo um papo com a Bruna antes de começar o Ao Vivo, viu Manu? Perguntando pra ela, mas assim, tem lugares que a gente vai que é difícil, né? Falar assim, ó, não tem como adaptar a receita, né? Às vezes é uma comidinha ali que tem a memória afetiva da avó, né? Que passa de geração em geração e todo mundo quer fazer, todo mundo quer comer também, porque é muito gostoso. E ela tava me explicando algumas coisas aqui, dando dicas. Antes da gente começar com a receita, Bruna, me conta, por favor, como que a gente pode adaptar ali, às vezes comer um pouquinho, né? De cada coisa, sem ficar assim com um peso na consciência. Bom dia pra você. Bom dia, Larissa. Bom, eu tava conversando com a Larissa. Na verdade, o que a gente sempre sugere, o que a gente indica, é que as pessoas têm um estilo de vida saudável. Então, não vai ser uma ceia de Natal, uma festa, um aniversário, né? Qualquer época do ano, que vai te tirar do foco. Então, o importante é, tenha uma rotina saudável, faça atividade física e não vai ser uma ceia de Natal que vai prejudicar a sua saúde. Mas, pessoas querem, né, essas orientações, então a gente sempre sugere, comece pela proteína, pra dar uma saciedade ali, depois vá pra alimentação, pra uma alimentação, né, que seja mais tranquila, com ingredientes mais tranquilos. Escolha um tipo de doce que você tem oferta ali no momento. E pras pessoas que gostam de um consumo de bebida alcoólica, tenta consumir bastante água nesse momento também, porque, consequentemente, vai reduzir a quantidade de álcool ingerido ali e também diminui o inchaço no outro dia. Então, tá vendo, né? E ela tava me contando que o grande vilô, na verdade, é a bebida e o doce. Então, pega leve nesses dois, entendeu? Não é o arroz ali com o feijão, a carne. Bruna, a gente tá vendo aqui alguns ingredientes pro salpicão. O que nós temos aqui e o que vai levar nessa receita, por gentileza? Bom, aqui a gente tem um peito de frango cozido, o tempero que eu coloquei foi sal. Então, a orientação é evitar temperos industrializados. Se você gosta de alguma coisa além do sal, usar ervas finas. O iogurte natural, só pra tirar dúvidas, tem alguns que a gente encontra no mercado que eles são doces. Eles não são, assim, 100% natural. Não sei se posso usar esse termo. E o que a gente tem que avaliar quando a gente for comprar o iogurte? O que é importante do iogurte? Quando a gente diz que ele é natural, isso significa que o único ingrediente dele vai ser baseado no leite. É o iogurte, né, 100%. Então, se ele é adocicado, ou seja por uma adição de açúcar, ou até mesmo adoçante, então ele já não seria um iogurte natural 100%. E a ideia, de fato, é que seja um iogurte natural, que não tenha muitas adições. Tem que olhar, então, o rótulo. Então, vou deixar a Bruna fazer aqui pra vocês. Então, começa pelo frango? Como é que a gente vai começar? A gente pode misturar. Começar pelo frango. Vocês estão vendo aí, gente, que é bem prático, né? Tudo deixar cozidinho, separadinho, né? E aí ela vai colocando aqui, ó. Não tem muito segredo, é um salpicão, na verdade, dá até pra fazer no dia a dia. Às vezes você não tá afim de comer, né? Fazer aquele pratão de comida, que você já tá acostumado. Opta por esse salpicão, que deve ser uma boa opção. Mas eu vou confirmar com a nutricionista, né? Tô falando aqui. É interessante que... Importante não, assim. Na verdade, é interessante porque é uma receita proteica. Então, no dia a dia, uma das grandes orientações que a gente fala pros pacientes é de sempre adicionar proteína nas refeições ao longo do dia. E o salpicão, nessa receita que a gente tá passando, ele vai ser super tranquilo em relação a isso. Aí vai azeitona, uma xícara de azeitona. É meia xícara, né, de uva passa? Isso. Uma xícara inteira de azeitona e meia de uva passa. Nem todo mundo gosta, né, da uva passa. É, causa discórdia. Então, é a grande questão do Natal. Cebola, eu posso utilizar cebola roxa também. Colocar, por exemplo, coentro, cebolinha, posso colocar? Em relação a esses temperos, essas ervas podem usar à vontade. E aí, essas questões, assim, vai um pouco a gosto, né? Existem vários tipos de receita de salpicão. Pode usar ingredientes variados, isso não seria o problema. A grande questão é não utilizar alimentos gordurosos e nem alimentos com açúcar, né? Ingredientes com açúcar. Então, a gente faz a substituição da maionese, que é algo mais gorduroso, que não é saudável, é muito calórico. Mas do restante, assim, de tirar ou colocar um ingrediente que às vezes não gosta, é tranquilo, tá bom? E aí, qual a quantidade de iogurte natural? Aqui tem um potinho e meio. Isso vai dar em torno de uns 300 ml. E essa receita costuma servir até quantas pessoas, Bruno? Aqui dá pra servir tranquilamente, porque vai ter outros acompanhamentos, né? Então, dá pra servir umas sete pessoas tranquilamente. E aí, né, gente? A Bruna vai misturar aqui pra gente, pra gente ver. Tá dando água na boca. Vou contar pra vocês um segredo. Tem a Tute, né? Que é moradora aqui também, a Tuta. Uma cachorrinha aqui, gente, que ela tá doida, porque o cheiro tá maravilhoso disso aqui. Chorando. Exato. E aí, a gente tá aqui fazendo e ela tá aqui monitorando o que a gente tá fazendo e sentindo o cheiro. Então, isso aqui já tá pronto, já o nosso salpicão. E aí, pode, às vezes, né, incrementar depois por cima, pra quem gosta de vopassos, que fica mais bonito. Depois a gente dá uma ajeitadinha também. Sim. Vamos provar um pouquinho? Querem colocar? A repórter não perde oportunidade, né, Manu? O que você acha? Aqui. Vamos fazer agora um momento, né? A repórter que... Gosto. Gosto do vopassos? Gosto. Gente, eu como de tudo. Olha, eu vou pedir pra Bruna segurar aqui pra me experimentar, por gentileza. Gosto do vopassos. Gosto do vopassos. O que você acha do miogurte? Você acha que dá um... Desculpa a falta de educação, mas tá uma delícia. E o miogurte, na verdade, ele dá uma suavidade pro salpicão, né? Porque quando a gente come com maionese, a gente sente uma coisa mais densa, na verdade, né? É bem mais forte. Inclusive, né, que a gente sempre sugere essa questão da proteína pra pacientes que vai fazer patê de frango, também fazer essa substituição, tirar a maionese e pode ser feito com iogurte natural ou até um requeijão light. E aí tem o pudim de chia também. Vou puxar pra cá, então, uns potinhos pra gente mostrar. Que é uma receita bem prática também, né, gente? Principalmente pra quem quer manter essa questão do doce, que às vezes realmente a pessoa não consegue se controlar, a gente consegue também se alimentar bem com esse pudim. Já tá pronto aqui. Bruno, o que que vai nesse pudim? Esse pudim, ele também vai no iogurte natural com chia. A gente colocou 150 ml de iogurte e duas colheres de sopa de chia. A chia, ela vai crescendo, então, ela vai dando uma consistência, né, mais firme. E depois a gente pode colocar... Eu até deixei um papazzo aqui. Pra quem gosta, pode ser qualquer outro tipo de fruta, né? Pode ser um kiwi, um morango, pra gente colocar por cima. A alvapastas, ela é docinha. Então, né, pra quem gosta dessa questão do doce, vai cair super bem. Esse aqui eu fiz com iogurte e esse eu fiz com leite de coco. Então, pra pacientes que têm intolerância à lactose ou têm alergia ao leite, o leite de coco cai super bem. Então, é prático, basta deixar ela ficar de molho nesses ingredientes que ela vai inchar. Quanto tempo, mais ou menos? O prazo de uma hora já é o suficiente pra chia trazer essa consistência firme pra preparação e aumenta o volume, né? O que é bem interessante pra saciedade. Então, tá certo, então. Vou agradecer a Bruna aqui, viu, Manu? O que você achou dessas receitas? Eu amei. Confesso que já vou deixar já anotar tudo certinho pra mim poder fazer na minha ceia junto com a minha família, viu? Ô, Larissa, eu adorei. Eu amo salpicão e eu adorei essa receita porque eu acho que é uma comida refrescante. A gente começa hoje o verão, né? É uma comida refrescante, alimenta, né? Porque tem tudo que a gente precisa ali numa refeição. E aí, de quebra, ainda é fácil de fazer e não engorda, gente. Olha que maravilha. O de chia, eu nunca tinha visto assim. Eu já tinha visto chia de outras maneiras. Agora, assim como o sobremesa, eu não tinha visto. Vou tentar. A Gisa ainda tá falando aqui pra mim que isso aí é uma maravilha pras crianças, por exemplo, que tem problema com o intestino. Que isso aí funciona, que é uma beleza. Então, pronto. Respeca a dica também, né? Exatamente. Com toda certeza. O Manu tá comentando, né? Que a nossa editora-chefe falou que também a chia é um forte aliado pra quem tem problema intestinal, né? Dificuldade pra aliar o banheiro. É ótimo, melhora o trânsito intestinal, traz saciedade. A gente fala muito sobre melhorar a microbiota intestinal. Então, ela é muito benéfica pras bactérias boas que a gente tem no intestino. E isso, inclusive, influencia muito no emagrecimento. Olha só, gente, amei essa última palavra, emagrecimento, que vem em 2024, eu recebo. Bruna, olha só, nem precisa, ela tá sendo muito boazinha comigo. Obrigada, boas festas pra você e sua família, obrigado por atender a Record. Obrigada, viu? Bom dia. Obrigada, Manu, volto com você. Adorei, meu amor, adorei essas receitas aí. Então, pra você que está nos acompanhando, facinho, facinho. Ali, ó, a Larissa fez ele na hora, a Bruna fez, a Larissa acompanhou e experimentou, né? Mas tudo rapidinho. 7h59 da manhã.